O RH está na rua mais uma vez, a gente tá de novo aqui em Guarulhos, por quê? Porque nós somos bem recebidos, Denis. Porque a prefeitura deixa a gente fazer barulho aqui. O RH está no ar, mais uma vez os competidores vão disputar uma, eu diria que um cara a cara, joga um contra o outro. E teremos quem pra começar hoje, Ricardinho? Ninja da Serpente! Nossa! Isso tá vivo? Tá vivo. Não, não. O que você vai fazer com ela? Dá o beijo e coloca na boca. Dá o beijo e coloca na boca, ninja é com você! Olha, parece um grande, hein? Essa cobra é venenosa, é? Não. Não. Vai lá, vai lá! Não, não, não! Você é louco, cara, no beijo, né? Você é louco, cara, no beijo, né? Você tá de brincadeira! Pra que você beija uma cobra, rapaz? Olha isso! Isso é uma pergunta que se passa! Você põe na boca de novo, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai devagar, ó lá, ó lá, Denis, ó lá, ó lá! Que isso? Eu acho que você tá com o bapho, ela não quer ficar dentro da sua boca. Vamos aplaudir o ninja e a cobra! Tá de brincadeira, amigo!